Olá, estamos de volta com Força Total e é claro, a gente já começa pedindo para você se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar sempre atualizado, deixa o seu like e aproveite para compartilhar tudo do canal, fofocando com você. Feito o pedido, vamos ao que interessa. Filho do cantor Leonardo é ex-namorado da influência de Larissa Manoela. Confira. João Guilherme não está no Big Brother Brasil 22, mas foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na madrugada deste sábado, 12 de fevereiro, por causa do reality show. É que o ator, filho do cantor Leonardo, ex-namorado de Jade Pico, que protagonizou cenas de beijos com Paulo André dentro da casa mais vigiada do país. João, aliás, tem comentado a participação da ex-no Big Brother Brasil 22. Mas você sabe quem é João Guilherme? Com apenas 20 anos recém-completados, João é o filho caçula de Leonardo com Naira Ávila. Consequentemente, é irmão de Zé Felipe e Pedro Leonardo. João nasceu em São Paulo e é ator e também cantor, desde criança. Sua vida amorosa tem andado em pauta desde o fim do relacionamento com Jade. João também namorou Larissa Manoela. Por falar na atriz, a estreia dela em Além da Ilusão também tem feito o menino ser lembrado na internet constantemente. Mas enquanto a internet lembrava seu nome, na madrugada deste sábado, João curtia o show de Luísa Sons e fazia elogios à cantora nas redes sociais. O próprio João ainda não se manifestou sobre o beijo de Jade e Paulo André no Big Brother Brasil 22.